E aí galera, março se foi e abril já chegou com tudo, tem Battlefield Hardline, tem FIFA 15, tem The Sims 4 ao trabalho, tem um pouco de tudo pra você jogar e se divertir com a gente. O que você mais tá curtindo agora, no seu PC ou videogame? Conta pra gente aqui nos comentários. E fica tranquilo que logo logo vem muita novidade aí pra vocês, afinal faltam só 64 dias pra E3 começar. A gente já tá ansioso, afinal estaremos lá trazendo pra vocês cada detalhe e novidade da maior feira de games do mundo. Mas bora falar do que já tá por aqui? Sabe o que rolou outro dia? Tweet com o Marcelo Rezende jogando Battlefield Hardline. Não acredita? Se liga só. Ela é minha parceira, mas ali é cada um, nessa hora é cada um pro cima agora. Na hora que o couro come, não vejo ninguém pra eu atirar, pô. Isso, pra porta da direita, pra porta direita. Tá direita. Aí, garoto. Pumba. Bota pra mim aqui. Bota lá, pela esquerda. Sai pelo lángulo invertido. Isso aí, ó. Sai por aí. Pega os caras pelas boas. Polícia ganhou? Primeira vez que eu vejo. Sério, não é tão simples quanto parece. Você não chega em Omaha quebrando tudo e roubando dinheiro? Ok, talvez você chegue. A gente vai treinar mais. Sério, quem sabe até com vocês, em outras sessões de Joga Comigo? Quais jogos vocês gostariam de jogar com a gente? Diz aí. Vídeos da semana. Se liga na Kill no PS Vita do Vida Louca BR-13. E as imobilizações só no sapatinho do Fábio Supergamer. O Nerd Edition ficou impressionado com a destruição de cenário do Hardline. A gente também fica. Toda vez. Mas a gente não pode também ficar só esperando vocês postarem, né? Nosso semana, o desafio é... Gravem um vídeo do Battlefield Hardline com narração sua. Mas não é só narrar. Tem que imitar o Marcelo Rezende. Os melhores vão aparecer aqui, nos próximos programas. Bora? Quem topa? Manda pra gente no Twitter ou via inbox no Facebook. Por hoje é só, galera. Terça que vem estamos de volta com mais vídeos, mais desafios e mais jogos, claro. Valeu! Fui! Inscreva-se no canal da EA Brasil aqui no YouTube. É aqui, ó. Exatamente aqui, 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 eu já nem sei mais onde é, mas é aqui. Aqui, aqui, meu camarada.